Oi pessoal, Mabel aqui. Estamos hoje para mais um vídeo da nossa série sobre o auxílio emergencial. E hoje pessoal, estaremos tentando responder mais um questionamento de algumas pessoas, que é que está aparecendo essa mensagem ao consultar o seu auxílio emergencial. Essa mensagem pessoal, é o CPF na base do CADU. Vamos aqui pessoal, quando você vai clicar, realiza sua solicitação, que você vai preencher aqui, tudo direitinho, você vai colocar o nome da sua mãe, seu CPF, data de nascimento, que você clicar para continuar, que aparecer essa mensagem pessoal, não precisa se preocupar, por quê? CADU significa justamente cadastro único. Essa mensagem está apenas dizendo que o seu CPF está cadastrado no cadastro único pessoal. Então não tem nenhum erro, não tem nenhum problema. Essa mensagem é dizendo apenas isso. Não precisa você estar achando que seu auxílio emergencial vai dar errado ou alguma coisa do tipo, certo? Que essa mensagem é apenas isso. Então, se por acaso você for realizar a sua solicitação para ver se o seu auxílio emergencial já está aprovado e aparecer essa mensagem, não se preocupe. E a gente recebeu algumas mensagens de algumas pessoas que já tiveram o seu auxílio emergencial aprovado. Então, dentro disso, o que a gente pode se concluir é que não há muita coisa a fazer a não ser aguardar a aprovação do seu auxílio. Não se preocupem se vocês preencherem todos os requisitos que foram colocados pelo governo. Vocês vão estar recebendo o auxílio de vocês. Então, não há muita coisa a fazer a não ser esperar. Esse é o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, pode estar deixando nos comentários que a gente vai estar procurando responder nos próximos vídeos. Se você é novo no canal, se inscreve, deixa seu like e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos.